É com esse que eu vou zampar até cair do chão É com esse que eu vou te sababar uma moita e tal Sem ninguém se animar, é bom quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar, vai ser pra mim É com esse que eu vou zampar até cair do chão É com esse que eu vou te sababar uma moita e tal Sem ninguém se animar, é bom quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar, vai ser pra mim Quero ver no ronca, ronca da cuica Gente pobre, gente rica, deputado, senador Quebra, 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 que eu quero ver Muita cabrocha boa Do piano da patroa Batucada, que com esse que eu vou Mas quebra, quebra, que eu quero ver Muita cabrocha boa Do piano da patroa E é com esse que eu vou Sampar com esse que eu vou Sampar até cair do chão Não é muito idão Do piano da patroa Quero ver no ronca da patroa Do ver no ronca, ronca da cuica Gente pobre, gente rica Deputado, senador Quebra, quebra, que eu quero ver Muita cabrocha boa Do piano da patroa Batucada, que com esse que eu vou Mas quebra, que com esse que eu vou Muita cabrocha boa Do piano da patroa E é com esse que eu vou Mas é com esse que eu vou Sampar até cair no chão Na muita Caí no chão Na muita Na muita Na muita E é como assim que eu vou E é como assim que eu vou